Já estou aqui ao lado do secretário Roane Isidoro, vamos falar sobre essa questão do estádio municipal Coracy da Mata Fonseca, essas obras que seguem paralisadas tem esse jogo importante no próximo domingo, 16 horas contra a equipe do Rio Branco terceira fase da competição ou seja, do campeonato brasileiro da série D, o Mata Mata, onde o Asa se conseguir avançar de fase, vai para uma quarta fase e essa fase, a quarta já é a fase do possível acesso a série C do campeonato brasileiro. Secretário, primeiro, bom dia e satisfação em conversar conosco aqui do NN Play, da Rádio NN, do programa Comando 91, em relação a essas obras, o estádio municipal o que tem de novo, o que tem de novidade em relação a essa sequência de obras, porque hoje elas estão paralisadas não é isso? Bom dia Bom dia, Cardeal bom dia aos ouvintes aí do programa Comando 91 bom dia, José Rocha olha só, o estádio Coracy da Mata Fonseca quando nós assumimos aqui a gestão da Secretaria de Infraestrutura uma reprogramação daquele estádio o qual eu venho divulgando já há um certo tempo a população de Arapiraca que quando a gente tem uma obra custeada por recursos federais ela tem que ser fiscalizada e autorizada pela Caixa Econômica e aquele estádio a gente reprogramou sua obra, reprogramamos o seu projeto e submetemos a Caixa Econômica para a aprovação e daí nos liberar uma nova licitação ou até mesmo, dependendo da liberação que a Caixa fizer, a gente fazer um aditivo junto ao contrato e daí prosseguir o contrato federal mas eu quero dizer aos ouvintes aí, aos telespectadores que o estádio Coracy da Mata Fonseca hoje nós temos um contrato de manutenção, certo? para dar início à manutenção daquele estádio o diretor Rogério Siqueira vem muito nos visitar aqui cobrar muito a gente o superintendente de esporte, Ben Nilton também nos cobra muito sobre isso e eu quero dizer ao pessoal que daqui para no março, no meia de setembro no máximo, a gente começa uma grande manutenção no estádio Coracy da Mata Fonseca essa manutenção que o senhor se refere, secretário em relação às infiltrações, às cabines de rádio rachaduras que são constantes fios expostos, desencapados enfim, colocando em risco a integridade física a vida dos profissionais que ali trabalham é, Cardiel, você dando aí esse relato para você ver o quanto o estádio Coracy da Mata Fonseca está abandonado há quanto tempo, entendeu? na realidade, nós estamos aqui apenas um ano e seis meses mas a determinação do prefeito Luciano Barbosa é quando entrar para fazer a manutenção do estádio Coracy da Mata Fonseca fazer por completo o qual quem fez a maior manutenção naquele estádio também foi o prefeito Luciano Barbosa e outras gestões inclusive eu era um dos engenheiros da empresa da época entendeu? Então, o prefeito Luciano tem um carinho especial pelo estádio Coracy da Mata Fonseca e nos pediu que fizesse a manutenção geral do estádio essa manutenção chega a possibilidade de interditar o estádio de repente para jogos futuros porque tem a quarta fase da serenia do campeonato brasileiro daqui a 15 dias, no máximo, mais ou menos caso o ASA avance e um pouco mais à frente, meados de outubro tem a seletiva da Copa do Nordeste que o ASA também participa dessa competição isso pode colocar em risco a questão dos jogos do ASA aqui na Cidadeira Piraca? Olha só, Cardeal, não o planejamento da gente é fazer com que a gente execute as obras simultaneamente com o uso do estádio eu acho que pior do que o que está hoje aquelas cabines de rádio, vestiário, não ficará não tenha dúvida que é uma obra que vai demorar um pouco mais porque nós teremos que planejar a obra com o uso permanente do estádio então com isso, a gente não vai poder liberar frentes de serviço a chegar a um ponto interdedor e o estádio, não a gente vai executar a obra simultaneamente com os jogos que vêm acontecendo de acordo com a diretoria do ASA precisar do estádio de acordo com a ampliação das arquibancadas a capacidade do estádio aumentou mas o Corpo de Bombeiros disponibiliza apenas, orienta para 4 mil espectadores com essa manutenção, com essa reforma pode ser também que isso venha avançar na questão dessa quantidade? Com certeza, hoje nós temos 4.500 torcedores liberados junto ao Corpo de Bombeiros junto aos órgãos responsáveis a gente fez semana, o jogo passado se eu não me engano, a gente liberou o corredor abaixo da arquibancada nova o qual o ASA vai solicitar o Rogério Siqueira já falou com a gente para a gente dar entrada junto ao Corpo de Bombeiros para ver se a gente consegue aumentar o público nos eventos mas a informação que eu tenho também é que até o momento não faltou ingresso ou seja, os 4.500 torcedores ainda sobrou ingresso consequentemente, domingo é um jogo muito importante o ASA está em uma fase muito boa consequentemente, possa ser que venha dar os 4.500 torcedores mas não tenho dúvida que o pessoal da diretoria do ASA junto ao pessoal das secretarias de esporte aqui vai sentar também junto com os órgãos competentes Corpo de Bombeiros Ministério Público e tentar liberar mais Secretário, há uma previsão da conclusão dessa reforma porque hoje é manutenção que você está falando mas da reforma para encerrar e deixar o estádio realmente mais novo, mais moderno eu falo em todos os aspectos a nossa parte externa do estádio o estacionamento tem vazamentos também tem fósseis estouradas às vezes enfim, é o acesso para os próprios torcedores a questão da acessibilidade que é deficiente no estádio olha só a manutenção que a gente vem fazendo Cardeal se você acompanhar aí as nossas manutenções de escola nossas manutenções de posto de saúde nossas manutenções de CRAS, por exemplo estão sendo as manutenções bem relevantes entendeu? ou seja está havendo também a modernização o nosso contrato é de manutenção e modernização então consequentemente o estádio Coras da Mata Fonseca será também modernizado não tenha dúvida disso tendo em vista que não vai ser uma modernização para botar o estádio abaixo e fazer outro lógico mas não tenha dúvida que aquele alambrado não vai mexer naquele alambrado não tenha dúvida que as cabines de rádio vão ter mais condições de trabalho para vocês não tenha dúvida que os vestiários serão modernizados não tenha dúvida disso não tenha dúvida que aquele túnel de acesso do vestiário ao campo será modernizado entendeu? essa questão de força que você falou aí consequentemente será também recuperada então não tenho dúvida cardeal que após a nossa manutenção e modernização você vai dizer que foi uma reforma e essa licitação já tem uma previsão? eu já tenho um contrato assinado eu já tenho um contrato assinado pronto para iniciar essas obras o que nós estamos fazendo? nós estamos fazendo planejamento e finalizando o prazo e a forma de trabalhar com o estado em funcionamento deixa eu aproveitar aqui para a gente finalizar eu não poderia deixar de tocar nesse assunto porque até tivemos alguns áudios em relação a isso fugindo até dessa pauta mas acho que cabe nesse momento em relação ao restaurante Gerimum há uma previsão de entrega secretário? com certeza o restaurante Gerimum até o final de agosto agora eu concluo 100% das suas obras e já sentei com o prefeito Luciano Barbosa ele já chamou a secretária Fabrícia Galino de assento social já estão providenciando equipes de nutricionistas de cozinheiros o pessoal que vão trabalhar lá dentro acredito que até o meia-ato de setembro a gente consiga reinaugurar aquele equipamento público muito importante a população da Arapiraca o qual também foi feito pelo prefeito Luciano Barbosa vale ressaltar bom a gente sabe que atualmente a capacidade do estado pelo menos o que é liberado é 4 mil torcedores mas pode chegar a 4 mil e 500 dando um jeitinho apertando daqui apertando dali e tal mas uma vez concluída a obra do Quaraci qual será a capacidade real para o público olha só Rocha hoje está com 4 mil 500 torcedores liberados quando ele tiver concluído eu não tenho a quantidade exata mas acredito que a gente consiga chegar ela a quase 15 mil 12 a 15 mil torcedores mas isso quem tem informação mais precisa é a secretaria de esporte a nossa secretaria é a secretaria meio estamos só executando o projeto mas quem elaborou quem projetou foi a secretaria de esporte tá legal eu agradeço pronto Rocha tá bom secretário muito obrigado pela atenção eu que agradeço um bom dia a todos tá aí com o secretário de infraestrutura do município de Arapiraca Roane Zidoro com imagens de André Carlos reportagem Eduardo Cardeal